Sou o funk da PM, I fuck, fuck you Diadema é pinto, perto do Carandiru Seja na Candelária ou vigário geral Cidade de Deus, onde o diabo é que é o tal Eu prendo e arrebento, entro sem bater Meto o pé na porta, não espero acontecer Faço lobby no Congresso, derrubo oposição Pra mostrar com quantos ramos se constrói uma nação Meu nome é Rambo, sou o funk da PM Meu nome é Rambo, sou o funk da PM Meu nome é Rambo, sou o funk da PM Dou porrada 3x4 sem dar satisfação Tenho costa quente dentro da corporação Já ganhei medalhas com meu 3-8 Mas ultimamente eu não tô dando sorte não Eu atirei pra baixo, mirando no dedão Saiu pela culatra, deu na televisão Traficante agora anda, só por provocação Com mil ideias na cabeça e uma câmera na mão Meu nome é Rambo, sou o funk da PM Meu nome é Rambo, sou o funk da PM Meu nome é Rambo, sou o funk da PM Marbo, sou o funk da PM Marbo, sou o funk da PM Sou um pacato, pai de família No desacato é que eu fico uma pilha Fico estúpido, reacionário Sou o que sobrou do entulho autoritário Meu nome é Rambo, sou o funk da PM Meu nome é Rambo, sou o funk da PM Meu nome é Rambo, sou o funk da PM